Mesmo a pessoa que é obesa, ela não nasceu obesa. Ela aprendeu a ser obesa. Como? Principalmente através da família. Através dos hábitos, dos costumes, da forma como se relaciona com a comida, como pensa a respeito de comida, dos sentimentos que ela tem a respeito de comida. Então, se você pegar pessoas assim, pega uma pessoa que está acima do peso, obesa, junta elas e fala assim, vamos marcar um evento social? Cara, vamos bater um papo, vamos conversar. Adivinha em torno do que roda esse evento social? Comida. Eles vão fazer um churrasco, vão fazer um restaurante. A forma de agir, de se comportar, de falar, de pensar, é diferente. Agora, ele não vai pegar e falar assim, agora é uma pessoa que é fitness, ela vai falar com a outra. Ela vai fazer um programa social? Ô, precisa conversar com você. Bom, beleza, vamos dar uma volta, vamos correr em volta da lagoa, enquanto a gente corre, a gente conversa. Então, o comportamento, a forma de pensar vem antes do nosso comportamento. Então, se eu aprendi, a questão é, cara, se eu aprendi a ser pobre, se eu aprendi a ser obeso, se eu aprendi a ter relacionamentos terríveis, porque via o relacionamento terrível que era dos meus pais, a vantagem da plasticidade neural é que eu posso reaprender. Então, eu não estou fadado a viver a vida que eu sempre vivi. Eu posso reaprender através do quê? Conteúdo, ambiente, repetição. Eu possoatedral poder comunicar dados porriklands. Eu não sei ainda. Eu quero mesmo. Nós posso Legislativa?